Bem-vindos ao projeto Dynamic SMI. Nesse vídeo, Paula irá explicar a Vitor o que é comunicação interna. Oi, Paula, tudo bem? Bom dia, Vitor. Tudo, e com você? Nunca posso te ajudar? Hum, pois tenho passado por algumas dificuldades lá na empresa. Percebi que boa parte dos funcionários estão desmotivados e não realizam seus trabalhos de acordo com os objetivos da empresa. Além disso, fica nítido que eles têm trabalhado sem uma ordem de prioridades, muitas vezes de maneira desorganizada. Eu não sei como solucionar isso. Antes de mais nada, Vitor, pense comigo. Da tua parte, você faz esforço para comunicar a estratégia da tua empresa aos funcionários? Você oferece oportunidade para que eles opinem sobre ela e sobre o trabalho em si? Na verdade, é que eu nunca tinha pensado nisso. Não faço nenhuma dessas coisas. Então, Vitor, é nítido que você precise melhorar a comunicação interna da tua empresa. Comunicação interna é a comunicação que se faz dentro da empresa, dirigida especialmente aos teus funcionários. Muitos empresários cometem o erro de pensar que isso é um luxo só para grandes empresas. Mas, na verdade, melhorar os processos de comunicação interna implica em Melhores canais de comunicação, qualidades das mensagens comunicadas E eficácia na comunicação com os teus funcionários, diretores e diferentes departamentos da tua empresa. Certo, mas que benefícios terei se implantar essa ferramenta na minha empresa? Uma boa comunicação interna te dará a possibilidade de transmitir não só os dados, como também os valores, condutas, hábitos e sentimentos que a empresa deseja passar. Com isso, você potencializa o sentimento de comunidade, identificação, pertencimento à companhia. Isso gera motivação e, consequentemente, melhora a produtividade, o que mantém a empresa competitiva e dar força para ela enfrentar as mudanças com sucesso. Por exemplo, na minha empresa, quando a comunicação interna foi melhorada, os funcionários começaram a trocar mais ideias e a fazer mais perguntas do que antes, o que fomentou a aprendizagem e a inovação. Pois é exatamente isso que eu estou buscando. Como faço para melhorar a comunicação interna na minha empresa? Bem, primeiramente você precisa determinar as necessidades de informação dos funcionários. Você pode realizar uma pesquisa interna, como essa, por exemplo. Logo, você contará com informações suficientes para saber o que você deve comunicar. Existem diversas formas de fazê-la. Por exemplo, na minha empresa, fizemos cafés da manhã coletivos. Este evento teve como objetivo fazer com que os funcionários dos diferentes departamentos e níveis hierárquicos se sentissem juntos de forma aleatória. Logo, junto com os diretores, conversamos sobre diferentes assuntos, como, por exemplo, a situação dos negócios, novos projetos, mudança de pessoal, problemas internos e externos, expectativas sobre o futuro. A partir daí, começamos a pedir aos funcionários que colocassem suas dúvidas e problemas percebidos, como também emitissem suas opiniões de como solucioná-los. Porém, sempre tenha em conta que é primordial que essa informação seja visível para todos os funcionários. Isso serve para qualquer comunicação interna que você optar. Por exemplo, você pode usar uma ferramenta de gestão visual, como tabuleiros ou anotações. Seja qual for o modelo de comunicação que você eleger, sempre se lembre que o feedback dos funcionários é imprescindível. Parece fantástico, Paula. Uma última pergunta. O que você considera como fator crítico na melhoria da comunicação interna na sua empresa? Bem, antes de mais nada, é preciso ter vontade, compromisso e realizar um planejamento prévio, pois, caso contrário, todos os esforços serão perda de tempo e dinheiro. O relevante não é a quantidade nem o espetáculo que os meios de comunicação utilizados podem proporcionar, e sim a qualidade, utilidade e criatividade de mensagens. Para que você tenha uma política de comunicação interna de sucesso, você deve considerar, entre outras coisas, os seguintes pontos-chave. Informação transparente e leal e ouvir permanentemente seus funcionários. E que tecnologias eu poderia utilizar? Você conhece alguma? Eu indico que você utilize as formas tradicionais de comunicação e que complemente com as tecnologias que estão ao teu alcance, como o e-mail ou a intranet. Ok. E eu deveria ter cuidado com mais alguma coisa? Sim, Vitor. Não se deixe enganar pelo fato da sua empresa ser pequena que a comunicação verbal é suficiente. Os funcionários geralmente precisam de uma estrutura e parâmetros para que se comuniquem sem medo de sofrer consequências. Muito obrigado, Paula. De nada, Vitor. E se você quiser encontrar mais informações, você pode acessar os links que deixo abaixo. Ou, se não, você pode consultar informações disponíveis na página web da Dynamic SME. Foram eles que me aconselharam na aplicação dessa ferramenta de gestão do conhecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto